...período organizando dois festivais de canção e duas mostras de arte e tecnologia, buscando a melhoria do ensino, avaliações mais justas e melhores condições de estudo. No mês de fevereiro de 1978, ingressou na ETF-MT como professor auxiliar, sendo efetivado em concurso realizado em 1981. Nunca mais deixou a sala de aula. Ainda agora, como reitor, tira as manhãs de sábado para dar aulas no campus Samambaia, para melhorar suas aulas, cursou licenciatura simultaneamente à Engenharia Civil. Conciane conhece bem a vida de preparação de aulas, integração dos projetos de pesquisa e extensão, captação de financiamento em empresas e agências de fomento. Dispendeu muito tempo para montar e manter laboratórios da área de construção civil, fazer os intermináveis e inatendidos pedidos de materiais. Conciane coordenou um mestrado e um doutorado e foi professor visitante pela Universidade de Oxford e Imperial College, Inglaterra, Wisconsin, Estados Unidos, Federal de Campina Grande, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Mato Grosso. Ele tem mais de 100 artigos publicados e cerca de 20 teses e dissertações orientadas. Depois de 35 anos de escola, agora EF, passou por quase todas as situações administrativas. Já atuou na coordenação de curso de estágio das comissões de fiscalização, de obras, das comissões de licitação. Já foi diretor de ensino, de relações empresariais e comunitárias, de pesquisa e inovação. Ele compôs ou coordenou mais de 15 concursos públicos, todos no IEF, nas universidades federais e outros órgãos. Essa experiência de estudante, docente e técnico, sem quaisquer processos administrativos ou judiciais, é o que levou à indicação de reitor pelo ministro e hoje o leva a propor uma candidatura em busca de ser o reitor dos estudantes e servidores do IEFB. Candidato, tem 10 minutos para rozeir as suas considerações iniciais. Segundo o currículo, então. Obrigado. 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 estamos em quase 30 mil, crescemos em projetos de pesquisa e extensão, crescemos em grupos de pesquisa e agora nós estamos num momento bastante interessante, que é o debate das questões do ensino, revisando propostas, buscando ajustar programas, implantar o ensino médio integrado, que nós tínhamos apenas no campus Planaltina, hoje nós já temos em cinco campos, de forma que nós possamos, de fato, levar a frente o Instituto Federal do Brasil. E nossa proposta se baseia principalmente nas necessidades de articular o ensino de pesquisa e extensão, nas necessidades de gerir o Instituto para promover condições de desenvolver a educação e de atender as necessidades dos servidores. Isso se materializa em algumas ações bem específicas. Do ponto de vista dos servidores, interessa para a gente ampliar as possibilidades de qualificação dos servidores. nós temos hoje alguns programas, programas que se dedicam a orientar, preparar os nossos servidores, captar a vaga dos nossos servidores para que eles possam ser cargos de mestrado, doutorado. É uma necessidade não apenas das pessoas, para não estar com o estudo, que os servidores sejam qualificados para apostar no melhor serviço à sociedade. que os conhecem e compreendam não apenas o seu dia a dia, mas a extensão do seu trabalho. A fundamentação, o conceito que nos leva a ser servidores públicos a serviço de uma sociedade que necessita do nosso trabalho. Daí, a gente tem que ter alguns conventos, alguns acordos, constituições brasileiras e constituições estrangeiras. Nesta clarestade e essa qualificação também de melhoria de salários, não é bem de segredo, a gente precisa sim dar condições de melhoria de salários para o nosso servidor, dentro daquilo que está no nível do instituto, no nível do reitor. O Fábio é um reitor que for aumento de salário, mas Fábio é um pouco de condições para que os servidores possam galgar dentro da sua carreira melhores condições de salário. Isso também tem um impacto importante em termos de qualidade de vida. Nós temos 12, poucos servidores, certamente estão correndo a capacitação, a capacitação, por isso acumula o trabalho. O trabalho, se quiser a estresse, se quiser a cansar, se quiser a situação difícil, no dia a dia, inclusive o conflito entre colegas. Bom, para além dessas questões ligadas ao trabalho, pensar qualidade de vida é algo que a gente já começou a fazer, nós criamos no organograma de 2011 o Núcleo de Atendimento à Comunidade Acadêmica, que tinha a missão de trabalhar o programa de qualidade de vida da comunidade, isso não foi atingido satisfatoriamente, em 2012 a comunidade entendeu que devia tirar o NACA do organograma e nós ficamos praticamente sem atividades de qualidade de vida. Retomando agora, este ano a BRGP começou a trabalhar novamente na direção de construir programas de qualidade de vida, fez já um evento agora em agosto para reunir os servidores, discutir as questões de saúde, discutir as questões de trabalho, se colocou à disposição para construir um programa de qualidade de vida que tem sido feito juntamente com todos os servidores de todos os campos. De maneira imediata, o ingresso dos novos servidores, dos 450 novos servidores que nós temos concursado, no mês de fevereiro, muito provavelmente, a gente só pode homologar o concurso em janeiro, já vai trazer alívio para as nossas atividades. Nós vamos poder redistribuir trabalho e redistribuindo trabalho, já diminui a nossa carga, já diminui o nosso estresse, o atendimento melhora e a nossa qualidade de vida também. Queria, nesse mesmo sentido, colocar não o trabalho do reitor para mudar, mas o apoio que a gente tem dado e a conquista que a gente tem feito no sentido de ampliar o RSC que foi constatado para os docentes, também para os técnicos. Na semana passada, nós tivemos a reunião do Comissão Nacional de Supervisão da Carreira dos Técnicos, e cada CIS esteve aqui presente pelo menos um membro. Nós tivemos a oportunidade de representar o CONIF nessa reunião e defender, nesta reunião, que os trabalhos para a implantação do RSC para os técnicos sejam mais rápidos, de procurar caminhos para que a lei possa ser alterada mais rapidamente e garantir aos técnicos os mesmos direitos dos docentes. Igualmente, tivemos a oportunidade de defender uma mudança na legislação para que nós pudéssemos, sem seus sobressaltos, sem tropeços, estender as 30 horas a mais servidores. Hoje a legislação nos impede de fazer isso. Cada vez que alguém faz, buscando estender o benefício ao servidor, entendido como benefício ao servidor, o Ministério Público, a CGU, o TCU, faz retornar, impondo penas aos gestores, impondo penas aos servidores e manter o que nós temos hoje de funcionamento. Então, para mudar isso, nós propusemos, junto à CIS, uma ação política para a mudança da legislação, para a mudança da lei, para que a lei nos permita fazer alterações no nosso sistema de funcionamento. Os estudantes têm procurado no Instituto um caminho de verticalizar a sua formação. Nós começamos a fazer a verticalização dos cursos FIC para os cursos técnicos nos campos Taguatinga, Gama, São Sebastião, Brasília e Samambaia. Hoje nós estamos buscando verticalizar o ingresso do técnico para o curso superior e do curso superior para a pós-graduação. Então, temos, pela primeira vez, caminhos bem claros e bem nítidos que nós vamos conseguir isso já para o próximo ano. Assim, a gente pode atender os estudantes que buscam verticalizar a sua formação, que buscam ampliar a sua escolaridade dentro da sua formação profissional. Hoje, o Instituto Federal de Brasília tem acordo de cooperação com cerca de 15 países. entretanto, a gente tem apenas 20 e tantos estudantes fazendo cooperação internacional. Nós podemos ampliar esse número se os nossos alunos estiverem mais preparados, se os nossos alunos estiverem em domínio de línguas estrangeiras. Então, não basta a gente fazer um acordo de cooperação internacional, é preciso construir internamente as condições para que alunos e servidores acessem a esse convênio, a esse acordo de cooperação. Os alunos, através do intercâmbio da mobilidade estudantil, os servidores, através de estágios e cursos. Dessa forma, a gente entende que um centro de línguas, não aquele que nós criamos inicialmente, que era para ofertar cursos para a comunidade, mas aquele que reestrutura a oferta de educação em língua estrangeira para todos os estudantes e para os servidores do Instituto, de maneira a oportunizar que estudantes e servidores se preparem para estágios, para intercâmbios, para programas de mobilidade estudantil. Nós temos, hoje, uma coordenação de estágio que cuida dos estágios em cada um dos campi. Entretanto, a gente não consegue ampliar o trabalho, a gente não consegue ampliar as condições de estágio. Por quê? Porque a coordenação de estágio talvez não tenha as condições adequadas. Porque a coordenação de estágio talvez não tenha o conhecimento adequado. Então, é importante investir também nas coordenações de estágio, para que as coordenações de estágio conheçam o seu trabalho, conheçam a sua missão, estejam capacitadas para fazer a discussão do estágio, o debate do estágio e levar o Instituto à comunidade, bem como trazer a comunidade até o Instituto através dessa oportunidade que é o estágio. Falhas existem. Nós estamos conscientes disso. Nesse trabalho de implantação do Instituto, muita coisa que a gente vem propondo, muita coisa que a gente quis colocar, não foi possível. A gente não conseguiu. Foi possível abrir uma frente e nem sempre foi possível consolidar essa frente. Consolidar uma frente de trabalho, consolidar um avanço, leva tempo. Educação é um processo, gestão também é um processo. E a gente está neste processo de consolidação. Estamos entrando nessa fase de garantir que as coisas que foram criadas tenham funcionamento, funcionamento adequado, possam atender a comunidade. Finalmente, eu queria pedir a vocês desculpa por estar aqui amarrado, sentado. A profissão de professor me botou de pé 36 anos. Agora aqui não funciona muito bem. Mas eu estou à disposição de vocês para o momento de debate que a gente vai ter daqui um pouquinho. Muito obrigado, candidato. Passaremos agora a leitura do currículo do nosso segundo candidato. Professor Elcio Paim, filho de agricultores, casado e pai de dois filhos, fez curso técnico e começou sua carreira na educação como técnico administrativo em 1983 na UFSM. Atuando como liderança dos técnicos em lutas por melhorias na carreira, formou-se em agronomia em 1986 e trabalhou em cooperativa de agricultores das cidades do interior da região sul, lecionando física e química em escola pública. Em 1999, concluiu mestrado em agronomia. Em 2004, participou da primeira eleição direta para o cargo de diretor-geral da Escola Agrotécnica Federal de Sertão, sendo eleito pelo voto direto dos estudantes técnicos administrativos e professores. Em 2006, recebeu o título de cidadão honorário de vacaria, por trazer a escola pública para a comunidade carente. Como gestor, criou cinco novas unidades de ensino em cidades da região e em 2007, quando a CETEC-MEC apresentou a proposta de criação dos institutos federais, IEFES, o professor aprovou o projeto na comunidade. No Instituto Federal de Brasília, o professor foi o primeiro diretor a adotar práticas democráticas e consultas para cargos de gestão durante a sua gestão nos campi Itaguatinga Centro e Itaguatinga. O professor apoiou a flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos, foi reconhecido pela comunidade acadêmica após ter sido cogitada a sua transferência para outro campus. A partir daí, seu nome começou a ser cogitado como futuro reitor. Para o professor, a escola é, antes de tudo, uma porta que se abre para todos. Uma escola profissional ética, crítica, transparente e construída coletivamente. Reavivar todos para o tempo da mudança, de conexão e de uma escola humanizada. Professor, candidato, tem dez minutos para fazer as suas considerações iniciais. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de fazer uma saudação especial à comissão que está organizando esse debate. Cumprimentar o professor Gabriel, mediador do debate também. Cumprimentar o professor Wilson Conciani. E cumprimentar a todos os docentes, técnicos administrativos, alunos e convidados aqui presentes. Eu disse outra vez, nós estamos passando por um momento histórico dentro do Instituto. Pela primeira vez, nós estamos tendo a oportunidade de escolher o nosso primeiro reitor através do voto direto. Isso foi uma grande conquista. O voto direto para reitor de uma instituição de educação profissional e tecnológica, ele foi estabelecido a partir de 2003. Anteriormente, se fazia lista tríplice, o conselho diretor fazia lista tríplice e encaminhava para o ministro para ele escolher um dos três. E isso era motivo de muita discórdia, de muita desarmonia nas instituições. A partir de 2003, nós conquistamos esse direito de escolher o nosso dirigente máximo. Eu comecei a minha carreira profissional como agente administrativo, que equivale hoje ao assistente de administração. E, na época, eu fiz a minha faculdade de agronomia, trabalhando na própria universidade. E aí, quando eu me formei, eu encerrei meu contrato com a universidade e fui trabalhar em uma cooperativa do interior do Rio Grande do Sul e trabalhei por vários anos lá, dando assistência a pequenos agricultores. Em 1998, em função de uma doença da minha mãe, eu acabei voltando para casa e fiquei um tempo em casa. Aí fiz um curso de formação pedagógica e, na época, surgiu o edital do concurso para a Escola Agrotécnica Federal do Sertão. Eu fiz o concurso, tirei o primeiro lugar para a agricultura e entrei na Escola Agrotécnica Federal do Sertão, lecionando fruticultura e culturas anuais. Eu passei por um processo longo dentro da instituição. E, nesse período que eu lecionei, os cinco primeiros anos, eu dava aula, um semestre, 16 horas por semana. Fica bem claro, porque a outra vez parece que eu falei ano e o pessoal ficou achando pouco, né? Era 16 horas por semana e, no outro semestre, 24. Então, dava uma média de 20 horas por semana. Quando eu completei cinco anos e meio, saiu a primeira eleição para diretor do campus. E eu fui eleito com o voto dos alunos, dos técnicos e dos docentes. Logo em seguida, eu passei por um processo de cefetização das escolas. Para que uma escola técnica pudesse ofertar curso superior, ter mais investimento por parte do governo, era necessário ela passar de nível. E aí nós entramos com esse processo que durou dois anos. E foi aprovado o processo de cefetização para a escola. Quando estava tudo pronto, toda a documentação para cefetizar a Escola Agrotécnica Federal do Sertão, o secretário, o professor Elias Zernos, apresentou o projeto dos institutos federais. E confesso que, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei encantado, porque eu vi ali a possibilidade de interiorizar os cursos em todo o Brasil. Havia uma previsão de expansão, inicialmente, de cento e poucas escolas. Então, aquilo, para quem mora no interior, que sabe as dificuldades de fazer um curso, de se qualificar, é muito bom. Eu achei fantástica aquela proposta e fiquei encantado. Tanto que voltei para a instituição, fizemos uma assembleia geral, e eu coloquei para a comunidade, porque a comunidade tinha que decidir naquele momento, coloquei para a comunidade as vantagens e o que eu percebia, o que eu via, a respeito do futuro dos institutos, e a comunidade concordou e aprovou a adesão da escola aos institutos federais. E o nosso processo foi um dos primeiros, se não foi o primeiro. Eu tenho até hoje o carimbo da CETEC, da carta de intenções que nós mandamos ao ministro, dizendo que nós gostaríamos de aderir. Pela possibilidade de ter mais recursos, mais professores, e ofertar mais cursos para a comunidade da região norte do estado. Cursos, inclusive, cursos superiores. Depois que terminou o meu mandato, eu fui convidado para implantar uma outra escola, e aí eu fui para a Erechim, uma escola que trabalha com eletromecânica, vestuário, comércio e informática. E quando inaugurou essa escola, eu fui convidado para vir à Brasília, para ajudar na construção do IFB. Não tinha nenhum campus naquela época, só tinha o Colégio Agrícola de Planaltina, o campus Planaltina. Os outros estavam em obras, estavam em projetos, na verdade, estavam sendo licitados. Cheguei em 2010. E logo fui designado para o campus de Itaguatinga, inicialmente Itaguatinga Centro, Itaguatinga Norte estava em obra, demorou mais um ano, um ano e pouco, mais ou menos. E nós começamos em Itaguatinga Norte. E logo em seguida eu recebi, um dia que eu estava de férias, e eu recebi um telefonema do reitor, dizendo que ele iria dividir o campus. Inclusive, já havia conversado com uma professora, que seria a nova diretora do campus Itaguatinga. A primeira preocupação que eu tive, quando eu retornei das férias, foi conversar. Foi uma decisão unilateral, não houve nenhuma conversa com a comunidade. Então, eu tive que fazer esse papel. Não apareceu ninguém da reitoria lá para justificar ou para conversar com o pessoal. Eu fiz esse trabalho individualmente, chamando todos os servidores da minha sala. Durou mais de duas semanas, explicando. Alguns queriam ficar, outros queriam ir. E eu fiz esse trabalho pessoal. Achei que faltou uma valorização dos servidores naquele momento por parte da reitoria. Simplesmente, divide-se o campo, vai um campo, umas pessoas vão para cá, outras ficam aqui. Não é assim que se trata os colegas, os servidores. E eu estou, hoje eu estou como professor no campus Itaguatinga. E, há algum tempo, nós começamos a nos reunir, um conjunto de professores, de técnicos e de alunos, que não vinham com bons olhos a maneira como estava sendo conduzido o Instituto, a maneira como estava sendo administrado. Eu tenho dito em sala de aula que os quatro reitores que foram colocados no Instituto Federal, eles foram colocados pela CETEC. Eles foram indicados pela CETEC. Então, do meu ponto de vista, eles têm um compromisso maior com os dados e com os interesses da CETEC do que com a comunidade local. E os dados e os interesses necessários da CETEC, o que a CETEC está procurando e o MEC, são números de campos e números de alunos. Eles não estão preocupados com a qualificação dos nossos cursos. E, assim, houve um inchaço do nosso IFB, que é necessário. Eu digo que é necessário. Nós vamos crescer ainda muito mais. No Pronatec, tem mais 208 escolas previstas para serem construídas. Independente de quem for o reitor, certamente, aqui no Distrito Federal, nós teremos mais 10 ou 15 campos. O que eu falo, o que eu me refiro, é que foi um crescimento sem o planejamento. As pessoas foram colocadas em ambientes inadequados. Foram para obras ainda inacabadas. E sofreram com isso. Sofreram muito com isso. Então, por nós entendermos que essa não é a maneira correta, não foi por isso que os institutos foram criados, que o principal objetivo dos institutos é a educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e modalidades, para a população brasileira, com o intuito de qualificar a população brasileira, da empregabilidade e também para que ele obtenha renda, com esse intuito é que foram criados os institutos federais. Então, esta é a vocação dos institutos. Então, em função disso, nós começamos a nos reunir e fizemos algumas propostas que estão contidas nesses folhetos que nós estamos distribuindo. Nós temos uma página também, chamada UIFB Somos Todos Nós, uix.com, que eu gostaria que vocês acessassem e lessem as nossas propostas. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Iniciamos, finalizamos agora nosso primeiro bloco e teremos cinco minutos de intervalo para o nosso segundo bloco. quando nós iniciaremos interpelações entre os candidatos. Muito obrigado. Retornamos em cinco minutos. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Alô. Atenção, senhoras e senhores. Alô. São senhoras e senhores. Solicito a todos que queiram escrever ou fazer perguntas, que o façam. porque o recolhimento já está chegando ao fim. Por favor, todos que ainda têm perguntas, entreguem-nas à comissão eleitoral local. Senhoras e senhores, gostaria de silêncio, por favor. Vamos iniciar o nosso segundo bloco do debate. Por favor, silêncio, acomodem-se. Bom, segundo bloco. Tempo de 40 minutos. O segundo bloco será composto por perguntas entre os candidatos. São as regras. Cada candidato tem direito a dirigir duas perguntas previamente elaboradas para o candidato concorrente. As perguntas são feitas alternadamente. Cada pergunta deverá ser formulada em, no máximo, dois minutos. E cada resposta será feita em, no máximo, quatro minutos. Serão permitidas réplicas de dois minutos, seguidas por tréplicas, também de dois minutos. Primeiro candidato a fazer as perguntas, dado que foi o segundo no bloco anterior, será o candidato Elcio. Candidato? O candidato tem dois minutos para fazer a sua pergunta. Alô? Professor Conciane. No último debate, o senhor trouxe, os seus assessores, os seus apoiadores, trouxeram, lhe entregaram, durante o debate, uma série de documentos, tentando me difamar, prejudicar a minha imagem, prejudicar o trabalho que eu fiz durante esses quatro anos e meio aqui no campus Taguatinga, colaborando para a construção do IFB. Inclusive, eu já solicitei esses documentos, solicitei cópia desses documentos, para tomar as devidas providências legais, cabíveis. E eu queria saber, assim, como é que o senhor vê isso? Eu tive, durante esse tempo, principalmente esses dois últimos anos, uma série de processos que não caminhavam, que não andavam, que iam para a reitoria e voltavam por causa de um secidilha, iam para a reitoria e voltavam por causa de um assento, iam para a reitoria e voltavam porque já tinha vencido o orçamento. E assim foi passando esses últimos dois anos. A minha pergunta é, é assim que o senhor costuma e irá tratar os servidores que colaboram na construção do IFB? O senhor tentou prejudicar a minha imagem como gestor porque eu era um possível candidato à reitoria? Eu, primeiro, gostaria de colocar que a minha intenção aqui é debater propostas, propostas de governo, e deixar os fatos menores de lado. Entretanto, não posso deixar de dizer que quem colocou o diretor lá como pró-tempo e fui eu. E a gente não coloca alguém em quem a gente não acredita. A gente não coloca alguém para não apoiar e para atrapalhar o desenvolvimento de uma instituição. A gente coloca alguém que a gente acredita que tem capacidade, que a gente acredita que vai somar e que vai levar à frente o projeto para o qual foi constituído. Esse projeto dos institutos federais, que o candidato tão bem coloca, eu sou coautor, eu ajudei a escrever com mais 30 outras pessoas. Conheço esse projeto bem, por isso estou aqui para implantá-lo, por isso vim para cá, indicado pelo seu ministro, para construir esse instituto. Esses 10 campings que nós temos, temos hoje mais de 900 servidores, porque eu vim para cá para isso, para implantar um projeto de educação, para implantar uma mudança de sociedade possível, para levar a educação profissional a todos aqueles quantos desejarem. É esta a nossa missão, é para isso que eu vim para cá. E é isso que nós estamos fazendo em cada um dos campings do Instituto Federal de Brasília, apoiar os gestores que lá estão. Então, hoje não mais indicados pelo reitor, hoje já escolhidos pela comunidade, num processo de consenso, num processo de debate interno, com disputas de projeto, com colocações pessoais, com as diversas ideias, com as diversas tendências que cada um tem. Esse é o processo que a gente constrói a educação. A gente não constrói alguém para destruir, a gente constrói algo para que isso vá à frente, para que isso se consolide, para que se torne um grande benefício para a comunidade. Eu ajudei a escrever esse projeto dos Institutos Federais, acredito nele, por isso estou aqui, para apoiar o seu crescimento, para apoiar o seu desenvolvimento. Nesse momento em particular, penso que a gente precisa consolidar aquilo que já foi colocado. Nós colocamos muita coisa, agora é preciso consolidar isso. Mais para frente, a gente pode voltar a crescer. Hoje, a gente tem que garantir o que foi colocado. Nós precisamos de mais servidores, nós precisamos de mais condições, para melhorar o nosso trabalho. E nós vamos continuar fazendo isso até o último instante. O professor Conciani, mais uma vez, falta com a verdade. Quem me indicou para o campus Taguatinga foi o professor Alessio, atual secretário da CETEC. Na época, o professor Conciani ainda era pró-reitor de pesquisa. Eu quero dizer que, na nossa administração, na nossa gestão, não vai haver esse tipo de perseguição, que nós trataremos com igualdade todos os campos, indistintamente, se o diretor for pareado, ou for alinhado à instituição, à reitoria ou não. Proposta de desenvolvimento levou à formação... Nós estamos propondo concretamente a regularização da questão de insolubridade dos nossos servidores, que já praticamente são dois anos que o laudo vai e volta e não se toma nenhuma providência. Acho que isso é um pouco de falta de interesse com os servidores, porque lá no campus foi feito um primeiro laudo quando as salas estavam vazias, obviamente que não era insalubre, sala vazia não era insalubre, e quando começou a funcionar, e já está funcionando há mais de um ano e meio, os servidores pediram um novo laudo, nós encaminhamos para a reitoria, e até hoje ainda não foi deferido. Bom, que a acusação não procede, tanto é que todos os campos passam pela mesma dificuldade, todos os docentes e técnicos se queixam da mesma coisa, não é um privilégio do campus que o Elcio dirigiu. Agora, acho que em termos de proposta, a gente precisa olhar por que isso acontece, por que, por exemplo, se dividiu o campus Taguatinga centro e o campus Taguatinga. Começa que não foi dividido, nós tínhamos o campus Taguatinga, este campus não foi dividido, o campus saiu do prédio em que ele estava para ocupar um outro prédio que foi construído para tal. Em lugar disso, naquele prédio antigo, em vez de devolver o prédio, a gente resolveu colocar lá um programa de inclusão social, Mulheres Mil. Para que esse programa funcionasse, nós criamos condições em outro campus. Vamos criar um novo campus para dar sustentação. Que, por coincidência, conversando com o professor Elcio, ele indicou três nomes para ocupar a direção, um dos quais ocupou a direção. Eu acho que a gente precisa, sim, debater em torno disso. É importante promover as ações de inclusão social. O campus Taguatinga centro foi criado com esta proposta, para que o projeto Mulheres Mil, para que projetos como Viver Sem Limites, pudessem entrar na pauta no Instituto e ter consolidação e ter permanência, não fosse uma coisa momentânea. Por isso, se decidiu criar o campus Taguatinga centro. Os servidores do campus Taguatinga centro decidiram que o campus não deve se restringir a isso, que o campus tem que crescer, que tem que ser igual a todos os demais campos, no que a gente concorda. E estamos buscando espaços para viabilizar o campus ser exatamente igual a todos os outros. Ampliar a inclusão, melhorar as condições de infraestrutura, é a missão do reitor. É a missão do reitor buscar essas condições e nós temos propostas concretas para isso. Por isso que nós estamos aqui, para apresentar e debater propostas. Obrigado, candidato. Agora, passamos à segunda pergunta do candidato Conselho. Por favor, candidato. Se o candidato tem dois minutos para a pergunta, o candidato terá quatro minutos para a resposta. O ponto central na criação dos institutos é de fato articular ensino, pesquisa e extensão. Não apenas internamente. A extensão tem que chegar ao encontro da comunidade. Por isso, dentro da própria lei que nos criou, nós temos lá a necessidade de articulação com o mundo do trabalho, seja através dos arranjos produtivos, dos arranjos culturais ou dos arranjos artísticos. É importante que a gente faça essa articulação. E aí a gente recebe as demandas mais variadas possíveis e as propostas mais variadas possíveis. Articular estas propostas, consensar estas propostas com aquilo que é programa do governo federal para levar a educação profissional a todos, para levar o desenvolvimento local, desenvolvimento regional, implica em ações concretas. Como é que o senhor pretende fazer, professor, a articulação ensino, pesquisa e extensão? Nós temos propostas bem concretas para isso. O primeiro aspecto em relação à extensão diz respeito à criação de uma central que possa fazer esse contato. Atualmente, quem está fazendo o contato das empresas com o mercado de trabalho são os próprios alunos. Os alunos precisam fazer o estágio, quem está buscando isso é o aluno que tem que ir lá, tem que correr atrás. Então, nós estamos propondo a criação de uma central que faça esse contato com a empresa. E o aluno, quando estiver preparado para entrar para o estágio, para fazer seu estágio, ele procura essa instituição e lá vai ter o cadastro de todas as empresas conveniadas com o Instituto com as condições de estágio. Em relação à pesquisa, também, eu vejo uma limitação muito grande. Os editais restringem muito. Os institutos federais, eles não têm na sua origem a questão da pesquisa. Se vocês perceberam na minha fala inicial em relação à minha formação, nós éramos aulistas, era aula, não era atribuição das escolas técnicas e dos Cefetes à pesquisa. Eram feitas muito poucas pesquisas. O que eu vejo hoje? Uma falta de estímulo dentro do Instituto para a criação dos grupos de pesquisas. O tempo está passando, os grupos não estão se formando. Voltam e fazem pesquisa aquelas pessoas que saem para a qualificação e que têm um vínculo lá com seu orientador e continuam a pesquisar. Aqui dentro do Instituto não há essa promoção, esse incentivo à pesquisa. Eu fico feliz de ouvir o professor Elcio falar em central porque ele é o maior crítico que nós temos dos núcleos, daqueles grupos de profissionais que saem dos campos para poder atender as demandas de todo o Instituto. Se ele vai montar uma central, provavelmente ele vai ter que fazer isso também porque não há servidores na reitoria para tal e os campos têm essa expertise. O ponto central aqui é outro. O ponto central aqui é articular ensino, pesquisa e extensão. Não é criar um ponto de pesquisa, um ponto de extensão e a sala de aula para a gente ter aula. É colocar essas coisas todas articuladas. A aula é um momento importante. A aula é um momento muito importante. Mas é um momento que integra a pesquisa. É um momento que integra a extensão, que traz para dentro da sala de aula a comunidade e que leva a sala de aula para a comunidade. Pesquisa, a ação, é uma forma de fazer pesquisa, extensão e ensino ao mesmo tempo. Nós estamos trazendo essa proposta para dentro da escola. Estamos discutindo nos diversos fóruns como implementar efetivamente a pesquisa-ação no Instituto Federal de Brasília. Isto é importante. É integrar e não criar nichos como a gente tem tradicionalmente nas universidades, nas escolas. A pró-reitoria de ensino tem feito um trabalho fantástico nesse sentido de trazer para dentro do Instituto capacitações e qualificações que permitam aos professores se preparar para tal. Nós temos hoje mais de 50 grupos de pesquisa. Esses grupos de pesquisa têm produzido trabalhos inovadores. os nossos editais trazem como a fábrica de ideia que integram problemas, por exemplo, do estágio, por exemplo, do meio ambiente e vem trazendo grandes inovações, levando o nome do Instituto para todos os locais em todos os eventos que nós participamos do Brasil. Extensão, pesquisa e ensino são três faces de um mesmo fenômeno chamado educação. É isso que nós estamos fazendo no Instituto Federal de Brasília. E no meu entendimento, todas as três têm a mesma importância. Inclusive, quando nós debatemos o organograma, o senhor foi um dos que defendeu a junção da pró-reitoria de extensão e da pró-reitoria de pesquisa na época. Tamanho a valorização que o senhor dá para pesquisa e para extensão. Então, pesquisa, extensão e ensino formam um tripé que sustentam o ensino dentro da instituição federal. Terão, sim, todo o nosso apoio. Eu acho que, inicialmente, nós temos que começar estimulando os grupos de pesquisas para que se formem, independente se as pesquisas são do ramo técnico, são tecnológicas ou são pesquisas acadêmicas. Agora é o momento de estimular. Porque, assim que o tempo passar, nós vamos perder os nossos pesquisadores. eles acabam indo para outras áreas e acabam os grupos se encerrando, os grupos de pesquisa. E extensão é a maneira como nós nos encontramos com a comunidade, é como as relações que nós temos com a comunidade. Isso deve ser constante. O papel dos institutos é uma integração maior com a comunidade. É para isso que eles foram criados, porque as universidades estavam fechadas para a comunidade. O governo não criou mais universidade, criou os institutos para dar mais flexibilidade para que os institutos chegassem, vissem as demandas das comunidades e procurassem resolver. O que está acontecendo com os institutos agora é um engessamento. Nós estamos burocratizando os institutos e vamos ficar nos mesmos moldes das universidades. Tem que haver essa flexibilização para que nós possamos chegar à comunidade e atender às suas demandas. Candidato, vamos iniciar agora mais uma pergunta. Penúltimo, uma pergunta. Candidato, Elson, dois minutos para a pergunta. Professor, Conciane, saiu uma reportagem no DFTV que mostra a precariedade das escolas agrícolas, da escola agrícola de Brasília, que deveria ser um modelo para todo o país. Aliás, a CETEC-MEC, ela investe muito mais recursos no Instituto Federal de Brasília do que em outros, justamente porque essas instituições aqui sirvam de modelo para os outros. Precariedade tanto na moradia dos alunos quanto no transporte. Falta de estrutura à noite e nós tivemos a oportunidade de fazer visita lá. Os alunos ficam completamente abandonados graças ao esforço de alguns servidores que moram lá e que permanecem lá, que fazem esse atendimento e são alunos menor de idade. Não são só alunos maior de idade, tem alunos menor de idade. Sem uniformes para representar o IFB em jogos nacionais. Os quartos não têm nem televisão, a internet não funciona. Ou seja, os alunos terminados o período de aulas, eles ficam abandonados. Alunos de 14, 15, 16, 17 anos. A minha pergunta é, o senhor virou o olhar, virou de costas para a Planaltina, o senhor deixou de olhar de Planaltina? Planaltina é o campus mãe de todos os campos do Instituto Federal de Brasília, onde nós primeiro começamos. A partir de Planaltina que se cria o Instituto Federal de Brasília. No campus Planaltina, nós já investimos mais de 30 milhões para recuperar estruturas, equipar laboratórios, capacitar professores, reformamos as estruturas antigas, construímos estruturas novas. A biblioteca que nós recebemos era uma casa de aproximadamente 60 metros quadrados que estava caindo, tanto é que a gente em lugar de derrubar correu dela para não ficar embaixo. A biblioteca que está lá hoje é uma biblioteca boa, grande, ampla, com condições de atender os estudantes e a comunidade. Todas as dificuldades que tem-se no campus Planaltina tem-se em todos os campos e em todos os lugares onde a gente tem escolas rurais com dificuldade de acesso e com as linhas de ônibus públicas tendo dificuldade. Não compete ao reitor colocar ônibus para atender a comunidade. Essa é uma competência do governo municipal, do governo estadual, no caso nosso, do governo distrital. Linha de ônibus não é problema do reitor, não é problema da escola. A escola tem que procurar viabilizar, trazer para os gestores da região o que nós fizemos através do conselho gestor. O conselho gestor daquela comunidade tem um representante do conselho de segurança, um representante da administração regional, representante dos estudantes que trazem e levam as dificuldades, trazem para a escola as demandas e levam para a comunidade as necessidades. Isso tem sido feito frequentemente. O Campos Planaltina hoje é modelo. Diversos outros institutos vêm aqui visitar o nosso instituto, conhecer o Campos Planaltina e levar daqui para lá as experiências vistas no Campos Planaltina. É claro que lá tem falhas, como nós temos em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Entretanto, há que se considerar que este campus é hoje um campus modelo para os demais institutos. E isso nós não podemos esconder. Outros institutos mandando para cá os seus estudantes, mandando para cá os seus professores, os seus técnicos para avaliarem como nós estamos fazendo e o que nós estamos fazendo é para nós motivo de orgulho e a gente se sente bem. Estamos fazendo muito e vamos fazer ainda mais. Só de passar dos 300 alunos que a gente tinha lá em 2009 para hoje mil alunos já foi um grande passo. Significa que a gente está crescendo, a gente está ampliando. e mais, saímos de lá de dentro do campus. O trabalho que a gente tem feito lá de articulação junto com a CONTAG, junto com o MST, mostra a importância que o Instituto tem e que o campus Planaltina tem no atendimento às demandas da comunidade. Essa articulação não se dá no nível do gabinete do reitor, ela se dá no nível da escola, onde a escola recebe apoio para conversar com a comunidade, recebe apoio para desenvolver os projetos de interesse da comunidade, se articula com ela e produz para ela. Essa é a escola que nós estamos fazendo. É preciso melhorar as unidades de produção com toda a certeza. Essa é uma demanda dos estudantes, é demanda também dos servidores do campus. Reformar é preciso, claro que é preciso. O que a gente não pode, em nome das dificuldades que tem, dizer que o Instituto não presta, que aquilo está jogado às traças e abandonado. O investimento que nós fizemos lá e as mudanças que foram conseguidas são consistentes e são concretas. Alunos e servidores reconhecem e pedem mais. É por isso que nós estamos trabalhando, para consolidar as coisas que nós conseguimos e para avançar. O Instituto não pode parar na espera. Planaltina tem hoje o maior número de projetos de todos os campos, tanto do projeto de pesquisa como do projeto de extensão, o que mostra que a comunidade está produzindo, que a comunidade está usando a estrutura que tem para levar conhecimento adiante. Planaltina consegue integrar as suas práticas com as necessidades da comunidade. Isso é integrar ensino, pesquisa e extensão. É para isso que o Instituto existe. Articular e andar, desenvolver propostas educacionais de transformação da sociedade. Renda que os alunos estão gerando, trabalho que os alunos estão fazendo e os servidores estão orientando. Isso é caso concreto que a gente tem em Planaltina. O seu óculos deve ter lentes coloridas, professor, porque essa não é a realidade que a gente vê lá no campus. Nós estivemos lá durante o dia e durante a noite. E a dificuldade, conversamos com os alunos e a dificuldade é muito grande. Aqueles alunos, durante o período pós-aula, eles são abandonados. E volto a frisar, são alunos melhores de idade. E a responsabilidade é sua. A responsabilidade é do reitor, é da autoridade máxima. não basta simplesmente descentralizar os recursos e achar que o problema está resolvido. Tem que acompanhar, tem que ver se estão sendo realizadas as ações como foi prevista. Os alunos, no período de aulas, se queixam muito da falta de prática. O senhor fala em atividades práticas, em pesquisa, mas eles faltam atividades práticas. eles não têm no seu alojamento, o alojamento, eu diria que são condições, nós tiramos até fotografia, condições subhumanas, para alunos melhores de idade. Eu, como pai, me senti mal aquele dia, olhando, e sabendo que tem um governo que está repassando recursos, e recursos vultuosos, recursos grandes aqui para o Instituto, e não está sendo aplicado. Aqueles meninos estão abandonados lá, sem televisão, sem internet. A internet pega muito mal, eles têm que sentar embaixo da antena para poder pegar a internet. Então, eu gostaria que... Eu gostaria... Eu acho que o seu óculos está com lentes coloridas. Que bom que o meu óculos é colorido. A vida é alegre, e a gente precisa enxergar todas as cores. É assim que a gente toca a vida. Todas as cores. As boas e aquelas que, dolorosamente, não são as que a gente gosta, mas a gente tem que enxergar todas elas. Por isso, o óculos colorido é importante, professor. Nós temos dificuldades, temos muitas dificuldades, reconhecemos essas dificuldades, e estamos trabalhando para superá-las. Se a gente nega as dificuldades, se a gente se esconde das dificuldades, a gente nunca vai conseguir resolver. As dificuldades existem, por isso que o lema da nossa campanha é consolidação, consolidar o Instituto Federal de Brasília. Nós estamos, junto com os estudantes, nos fóruns dos estudantes, discutindo as melhorias que eles pedem, e preparando os nossos servidores para atender também essas melhorias. É claro, o senhor disse certo, a responsabilidade é sempre do reitor. O reitor responsável por todas as coisas que acontecem no Instituto Federal de Brasília e em todos os demais institutos. É essa a responsabilidade. Alguns dias atrás, nós tivemos o caso de um professor que bateu no estudante. De quem é a responsabilidade? Do reitor, claro. E ele que não preparou bem o professor para estar em sala de aula. Então, é importante, sim, que o reitor assuma o seu lugar de articulador, que assuma o seu lugar de orientador, de gestor, de administrador, de orientador, e esteja junto. Este é o nosso papel e é isso que nós estamos fazendo. É para isso que nós estamos aqui nos candidatando, para seguir enfrentando essas dificuldades e levar o Instituto ao seu papel, ao seu lugar. Eu abro mão dos 30 segundos finais. Nossa última pergunta, confere. Candidato Conciane. Dois minutos para a pergunta. Quatro minutos para a resposta, professor Nelson. Existem no mundo diversas formas de democracia. Democracia é uma palavra usada de minuto em minuto por todos que acham que a sua razão é a melhor do mundo. Democracia, de fato, vem se consolidando no Brasil. Nos últimos 30 anos, a gente tem o maior período democrático de toda a história do Brasil e a gente hoje, começa a aprender alguns princípios democráticos e a praticar alguns princípios verdadeiramente democráticos. Nos anos 80, nos anos 70, quando a gente vivia debaixo da ditadura, a gente dizia que a coisa mais importante para a gente e simbólica naquele momento era a eleição direta. Era um símbolo da conquista democrática. E ainda hoje a democracia é um momento de festa. Como festa de aniversário, de casamento, a gente para, se encontra, se congraça, discute, debate. É um momento muito importante. Entretanto, isso não é a democracia. É uma expressão da democracia, uma das muitas expressões da democracia. A democracia se constitui pela participação, pelo acompanhamento, por estar a cada instante participando do processo, vendo o que aconteceu, podendo cobrar, tendo oposição, se fazendo presente, se manifestando, colocando o seu ponto de vista. a pluralidade, o respeito às diversas ideias, aos diversos princípios e ideologias, isso constitui democracia. No Instituto Federal de Brasília, nós temos diversos fóruns, diversos comitês, conselhos, que participam, com a participação de estudantes, professores, técnicos, e que trazem a sua expressão e a sua orientação. Todos eles são muito divergentes. Agora, um fala para cá, outro fala para lá, mas nós temos o papel de articular esses conselhos, essas participações. Ainda que haja manifestações contrárias, memorando, documentos, pedindo para fechar, para diminuir reunião de colégios dirigentes, diminuir reunião de conselhos, para acabar com alguns fóruns, esses fóruns existem. Como é que o senhor pretende trabalhar com esses fóruns e como o senhor pretende fomentar a democracia no Instituto? Em primeiro lugar, em relação aos fóruns, são importantes. Está na nossa proposta, no nosso plano de trabalho, o estímulo a fóruns de docentes, visando melhorar os nossos planos de cursos e a questão do ensino. Democraticamente, nós achamos que nós devemos também eleger todos os nossos diretores, e essa é uma proposição nossa também, de que, a partir da eleição, aqueles campos que já têm cinco anos, conforme previsão em lei, terá a sua eleição, o diretor será eleito pela comunidade, nos termos da lei, e aqueles campos que ainda não possuem os três anos, também nós faremos uma consulta nos mesmos modos da legislação. É bom esclarecer aqui que será a eleição do diretor máximo. Os outros cargos, a comunidade é que vai decidir como vai determinar. Houve boatos de que nós faríamos eleição para todos os cargos. Nós vamos eleger o diretor-geral do campus, independente se for pela lei, pelos cinco anos, ou se tiver menos de cinco anos. E, a partir daí, também será feita a consulta. Os nossos pró-reitores serão feitos consultas a todos os campos. Nós queremos a participação nas cinco pró-reitoria dos campos mais antigos. E, nas diretorias, também a participação dos demais campos. Então, vai ser escolhida de forma democrática. Nós não temos nenhum compromisso, nenhum das pessoas, nenhum dos nossos apoiadores tem algum tipo de cargo previsto. Todos estão trabalhando por um IFB melhor. melhor. E, as pessoas que irão ocupar os cargos, elas serão escolhidas pela comunidade. Bom, eu queria voltar a insistir. Nosso programa de trabalho fala em ampliar a participação. Fóruns, conselhos, para que todos possam acompanhar. Grêmios, centro acadêmico, são instituições que formalizam o processo democrático, que constituem o processo democrático. A eleição, como eu disse, é um momento importante, é um momento festivo, um momento importantíssimo. Agora, ela não é a democracia por si. É importante a gente fazer acontecer através das diversas participações. Dar a quem tem direito voz, institucionalizar a voz das pessoas. O voto não pode ser o momento como a gente tem hoje. Chega lá, joga o meu voto, pronto, acabou a minha participação. Agora, eu só tenho direito daqui a quatro anos. É preciso acompanhar isso, acompanhar propostas. É preciso reformular propostas. Se a gente não tem o direito de reformular, de rever, que democracia é essa? Como é que nós vamos fazer? A participação de todos. É preciso institucionalizar e não deixar por conta da boa vontade de um ou de outro. Ah, eu acho que deve ser assim, então vou fazer. Acho que deve ser assado. A gente fica sempre à mercê dos eu acho, eu penso. Não, é preciso institucionalizar, garantir espaços, porque muitas vezes os espaços não nos são favoráveis. Muitas vezes, as propostas que vêm desses espaços são contrárias às nossas, são contrárias ao que a gente pensa. E aí, a gente tem que ter garantia de que elas vão para frente. Qual é a garantia? Está institucionalizado. Não está ao léu, não está largado. É preciso fortalecer esses entes, é preciso fortalecer essas instâncias. Democracia pressupõe participação. Eleição é um momento importante. Agora, já que o Elcio fala tanto de eleições, como é que você vai escolher os seus pró-reitores, então, se não vai ser da sua confiança, se você vai fazer uma consulta? Diz para nós, como é que vai ser feita essa consulta? Para a gente, quem sabe, eu vou me candidatar. Professor, está no nosso plano valorização e valorização dos órgãos representativos dos servidores, CIS, CPPD, Grêmios e Centro Acadêmico. O senhor fala em valorização, mas a CPVD foi bater lá no campus Taguatinga porque não tinha sala para trabalhar. Então, o senhor fala o seu discurso não condiz com a sua prática, em termos de valorização dos nossos servidores. É isso. Direito e resposta, por gentileza. Fechamos o segundo bloco, teremos mais cinco minutos de intervalo onde o pedido do candidato será avaliado pela comissão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, cinco minutos. Obrigado. Tem um pessoal que está falando que o pessoal não está falando. É, é, é. não pode... O pessoal está falando. não pode... Eu quero falar que tem um servidor, tem gente, o pessoal deles, quando pega o microfone está falando. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é. Obrigado. 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 Boa tarde. Vamos iniciar agora. O terceiro bloco, com 40 minutos, que será composto por perguntas da plenária aos candidatos. Serão sorteados um total de oito perguntas, selecionadas pela comissão e selecionadas pela comissão e selecionadas pela comissão. E serão dirigidas aos dois candidatos simultaneamente. Lembrando que as questões são agrupadas com conteúdos idênticos e similares, de modo a garantir o atendimento ao questionamento variados da plenária, democratizando o acesso à informação. Quero chamar a atenção dos senhores e senhoras para dois pontos especificamente. Atenção, por favor. O tempo de resposta para candidatos será de dois minutos. Só que, atenção, não serão toleradas as intervenções da plateia. As intervenções feitas, as interrupções feitas no último bloco foram gravadas e serão utilizadas. Por favor, não se manifestem, não interrompam os candidatos. Esta mesa afirma, não serão toleradas as interrupções dessa natureza. Só ressaltando o que o nosso colega Gabriel vem falando, a gente não pode esquecer que aqui é um horário específico para debate de questões e propostas. Esse tipo de comportamento dos nossos colegas, apesar de estar sendo filmado, gravado e estar sendo fotografado aqui em loco, não condiz com a ética e o comportamento esperado de um servidor público. Agora, voltando ao nosso debate, foi solicitado no nosso intervalo um direito de resposta feito pelo candidato Conciani, no qual ele pediu, ele alega ter sido ofendido por acusação feita pelo professor Elcio por negligência ao CPPD. Nossa comissão se reuniu no intervalo e, por unanimidade, a gente resolveu não definir o direito de resposta, tendo em vista que entendemos que não foi uma ofensa à honra ao candidato. Repetindo agora, iniciaremos o nosso terceiro bloco. 40 minutos. Composto por oito perguntas, dirigidas aos candidatos de forma simultânea. Candidatos. Quais suas propostas para o programa de qualidade de vida? Quem iniciou o último bloco foi o candidato Conciani. Agora o candidato Elcio começa, sempre alternando o candidato. A regra é sempre alternando. Primeiro, num bloco começa o candidato, num bloco seguinte começa o outro candidato. Então o candidato Elcio começa. A pergunta é, quais suas propostas para o programa de qualidade de vida? Dois minutos, candidato. Nós temos propostas no sentido de dar o melhor tratamento para os nossos servidores. Nós entendemos que a maneira como eles estão sendo tratados, jogados muitas vezes nos campos, sem a devida consideração, como os casos lá de Itaguatinga, em que eles estão trabalhando em ambientes salubres e não estão recebendo. Essa atenção, esse carinho que nós vamos ter com os servidores, será uma tônica da nossa gestão. Nós queremos que eles se sintam partes integrantes da construção do Instituto Federal de Brasília. Os servidores do Campos Itaguatinga Centro gostariam de ser jogados e largados no Campos Itaguatinga, na estrutura que tem o Campos Itaguatinga, nas condições de trabalho que tem o Campos Itaguatinga. Campos bem montado, bem construído e que atende as necessidades da comunidade de maneira esplendorosa. O programa de qualidade de vida é aquele que a comunidade está definindo agora. É preciso reduzir a carga de trabalho dos nossos servidores. Para isso, nós estamos contratando mais 450 novos servidores, entre técnicos e docentes. Reduzir a quantidade de trabalho já é um aumento significativo da qualidade de vida, da gente largar da sobrecarga que nós temos hoje, que a gente vive nesse momento de implantação. Mas isso não é nada, isso é pouco. Frente ao que a gente precisa fazer. As reuniões com os técnicos, com as CDGPs, as DRGPs, os docentes que estão participando dos programas, da construção do programa de qualidade de vida, têm indicado outras ações, como melhoria dos ambientes de convivência, como programas de saúde, prevenção à saúde, exames periódicos, que são, inclusive, previstos em lei, mas que a gente não faz com caráter preventivo. A gente tem feito hoje com caráter cumprimento da lei. Vamos cumprir a lei, tem que fazer o exame. Então, como isso pode melhorar a nossa vida? Como esses exames podem ser trabalhados para que nós possamos olhar para a nossa saúde, para que nós possamos olhar para a nossa vida e manter vida, e manter qualidade. O programa de qualidade de vida tem que olhar para a vida. Então, reduzir a quantidade de trabalho pela contratação de mais servidores, ampliar os programas de saúde, aqueles que trazem educação alimentar, educação para o corpo, mais movimento, dança, ginástica laboral, são ações que estão sendo discutidas pelos servidores e que nós vamos colocar em andamento. Aquilo que nós conseguimos, dentro do que o programa está sendo colocado, nós vamos colocar em andamento concretamente. Não se trata de a gente fazer retórica, de a gente fazer discurso vazio. O Instituto é feito de pessoas. Se a gente não valorizar as pessoas, nós não valorizamos o Instituto. Então, é para as pessoas que nós existimos. Para os estudantes, para os servidores e para a comunidade. O programa de qualidade de vida tem que atingir a todos e começar internamente. Candidato, tema. Processo Seletivo Cursos Técnicos. Na opinião dos candidatos, qual a influência do processo seletivo dos cursos técnicos, sorteio, que não exige nenhum esforço dos postulantes, um alto índice de evasão escolar do IFB? Primeiro, é preciso dissociar evasão do processo seletivo. Os estudos de evasão que a gente tem feito, os debates de evasão que a gente tem feito, a conversa com aqueles alunos que estão deixando o Instituto, mostram outra direção completamente diferente. Eles são eternamente gratos pelo ter a oportunidade de vir para o Instituto. Mas não conseguem aqui permanecer, porque as suas condições sociais, o cara tem que trabalhar, tem que comer, não permitem que eles fiquem aqui. Então, a gente precisa trabalhar nessa questão da evasão muito, e não é modificando o sistema de ingresso. O sistema de ingresso do Instituto permitiu que a gente fizesse uma mudança profunda. A renda média per capita dos nossos estudantes em 2009 era de 3 salários mínimos. Hoje é de 0,2 salários mínimos. Nós conseguimos trazer para dentro do Instituto as pessoas que não tinham acesso, nem passavam na porta. Essas pessoas hoje entram no Instituto e têm a oportunidade de estudar. Trouxemos para cá quem precisa, aqueles para quem o Instituto foi construído. Todos podem entrar. A oportunidade é igual pelo sorteio. Não é o melhor sistema. Também concordamos. Não é o melhor sistema. Mas é um sistema que trata todos na mesma condição. Tratar os iguais com desigualdade, é isso? Não. Nós podemos construir condições para que todos possam vir aqui. Tratar a meritocracia para quem está em condição desigual é absurdo. Se eu estudei no Galoá, o outro estudou lá no Santo Antônio do Descoberto, como é que os dois vão competir em condições de igualdade? Eles não vão competir nunca, a menos que ele tenha dinheiro para pagar cursinho, a menos que ele tenha dinheiro para condições preparatórias. Eles vão discutir em condições diferentes. É preciso que a gente crie, de fato, concretamente, condições de igualdade para ingresso e permanência no Instituto. O ingresso, uma das condições, é o processo seletivo. Nós conseguimos trazer para cá hoje, inclemento. Nós não tínhamos um estudante com alguma deficiência ou com alguma dificuldade. Nós temos mais de 200. Eles entraram por causa do processo seletivo. Nós temos hoje mais de 30% de negros. Nós tínhamos 2% de negros. Isso é inclusão. E a inclusão faz parte do processo seletivo. O sorteio foi uma modalidade criada aqui no Instituto. Eu acho que são poucos os institutos no Brasil que utilizam essa modalidade, pelo menos que eu tenha conhecimento. E, na verdade, a finalidade seria dar oportunidade para todas aquelas pessoas. Porque uma prova nos modos de um vestibular facilitaria muito mais aquelas pessoas que saíram recentemente da escola ou que fazem um cursinho preparatório em detrimento daquelas outras que estão afastadas há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele causou problemas. E, inclusive, evasão no nosso campus. Nós fizemos um trabalho lá no campus porque havia uma desuniformidade muito grande da turma. Então, assim como tinha pessoas que tinham feito cursinho, que recém tinham saído da sala de aula, elas tinham conhecimento muito maior do que os outros, tinham pessoas que estavam há 10, 15, 20 anos fora da sala de aula. Então, nós tínhamos que achar uma solução para uniformizar, para dar continuidade, para que elas não pudessem acompanhar os cursos. No início, muitas se evadiram, sim. Então, a evasão estava associada à maneira como foi sorteada, porque elas não se sentiam em condições de acompanhar o restante da turma. O que nós fizemos? Fizemos lá em Itaguatinga um projeto piloto, na qual os alunos se inscreviam e eram sorteados para um FIC, auxiliar de mecânica. E no edital do FIC, do auxiliar de mecânica, estava bem claro lá que se o aluno fosse aprovado, os alunos aprovados no FIC, teriam acesso direto ao curso técnico, sem passar por um outro processo seletivo. Então, eu acho que, em relação ao sorteio, nós precisamos estudar mais novos trabalhos a respeito disso. Mas, principalmente, em relação a cursos como o ProEJA, eu defendo o sorteio. Tema da pergunta. Carga horária docente. Sabemos que o IFSP é referência no Brasil. Recentemente, aprovou a carga horária máxima de docente de 12 horas. Gostaria de saber o que tem se pensado nesse sentido no IFB, pois a carga horária máxima é de 20 horas, o que muitas vezes inviabiliza a participação dos professores em projetos de pesquisa e extensão, um dos focos do Instituto, que não está sendo visto como prioridade. A primeira proposta para os docentes é a regulamentação da carga horária, ou seja, fazer um reestudo da portaria 24. E essa portaria 112 do IFSP, ela tem aparecido e o pessoal tem comentado muito a respeito disso. Só lembrando que, quando criaram o plano de metas e estabeleceram uma relação de 20 alunos para um professor, naquela época, começou a funcionar um sistema de informações gerenciais, o SIGA. E professores lá da minha escola foram fazer avaliações no Cefetes. E os Cefetes foram fazer avaliações no SIGA. Então, em nenhum dos Cefetes tinha uma relação 20 para um. Então, é um número excessivo que precisa ser revisto também pelo MEC e pela CETEC. Eu não vejo hoje possibilidade de um campus atingir 1.200 alunos com integrado, proeja, subsequente e curso superior, com 60 professores. Então, há necessidade de eles liberarem as 20 vagas, os 80, para que nós possamos atingir essas metas. A carga horária docente, a sua forma de organizar, é decorrência da organização pedagógica institucional. Se a gente está brigando por duas horas em sala de aula, duas horas no laboratório, duas horas ali, duas horas aqui, nós estamos fragmentando o nosso trabalho. Essa é uma discussão que não cabe ao reitor, cabe à comunidade. Nós fizemos essa discussão, ela foi conduzida por toda a comunidade durante mais de dois anos, foi para o colégio de dirigentes, voltou para a comunidade, foi agora para a CPPD e está lá para ser aprovada. O número não é de 10 horas, o número que está lá é diferente. Isso é possível ser revisto? É possível ser revisto. Sempre que a gente senta com a comunidade para discutir um processo, para discutir o que a gente quer, é possível que a gente faça as diferenças. O que não dá é para fazer isso no gabinete. Também não dá para o reitor definir qual é o modelo pedagógico que a gente tem. A carga horária do professor em sala de aula decorre do modelo pedagógico. Se eu tenho integração de projetos de ensino, pesquisa e extensão, então a sala de aula é decorrência disso. Não faz diferença se é uma hora ou cinquenta. É preciso que a gente tenha cuidado ao modelo pedagógico que nós estamos praticando. Senão a gente vai reproduzir o modelo pedagógico da universidade. Quatro horas por semana, eu vou lá dar minha aula, me tranco na minha sala, eu vou fazer pesquisa para eu saber como chega a lua. Não é esse o modelo do instituto. A RAP dos institutos, a relação aluno-professor, perdão, dos institutos, no tempo dos Cefetes, elas viravam por volta de 32. Alguns institutos um pouco mais, alguns institutos um pouco menos. Hoje a nossa média é de 18, nenhum instituto consegue. A nossa carga horária era de 24 aulas. Hoje está na faixa de 15, alguns institutos mais, alguns institutos menos. O que é central aqui não é a carga horária, é qual é o modelo pedagógico que nós vamos querer para o Instituto Federal de Brasília. Como nós vamos discutir isso para usar essa carga horária? Como decorrência da nossa discussão, do nosso modelo pedagógico, qualquer documento de carga horária será bem-vindo. O que não pode é ter um documento dizendo, vamos fazer essa carga horária. A gente vai discutir carga horária necessária ao modelo pedagógico. Essas duas coisas não se separam. Obras do IFB. Existem hoje no IFB vários campos sem a conclusão de suas obras. Qual a preocupação que o futuro reitor precisa ter para o avanço devido nessas construções? A mesma que a gente tem tido até agora. De garantir que as obras sejam executadas de acordo com os projetos. Que garantir que as obras tenham o preço dos projetos, aqueles que foram licitados. E que elas tenham a qualidade dos projetos. Essa é a preocupação central. Os prédios, eles não são o fim. Eles são o meio. O que importa são as pessoas. Agora, a gente precisa de construir os prédios para garantir as condições de educação, para garantir laboratórios, para garantir infraestrutura adequada. Ao colocar o prédio como o primeiro lugar, a gente perde a oportunidade de colocar o foco no que interessa. Hoje, nós temos um engenheiro para tocar as dez obras. Nós precisamos de mais gente. Nós precisamos de muito mais profissionais. Aqueles profissionais da área de engenharia do Instituto, que desejarem compor um núcleo de engenharia, estão abertos. Nós já chamamos vários deles individualmente. Eles não aceitam e eu até entendo. Estar no núcleo de engenharia significa trabalhar dobrado. Nesse momento em que a gente tem tão poucos profissionais, é uma dificuldade. Mas é também uma tranquilidade para nós, nesse momento. As nossas obras estão andando conforme programado. E conforme a gente trabalhou lá no início, cada obra tem uma etapa para ser entregue, para que a gente possa entrar nesse prédio, para que a gente possa começar a usufruir dessa estrutura, sair de prédios alugados, de prédios emprestados, de prédios que não têm a qualidade que a gente quer. Para que isso seja possível, a gente dividiu as obras sempre assim. Cada obra nossa. Todas. Primeiro, libera um prédio. E a gente ocupa esse prédio. Depois o outro, depois o outro. E até ocupar todo o prédio. Nós não temos nenhuma dificuldade hoje com o prédio, a não ser com o prédio Brasília, que a construtora faliu. E nós estamos licitando a empresa que vai concluir a obra. Em todas as demais obras, nós estamos indo bem, trabalhando dentro do cronograma, dentro do que foi previsto. Este é um trabalho importante de garantir infraestrutura para os estudantes, para os profissionais. Há outros projetos em andamento. Mas esses projetos são menos importantes. O importante hoje é concluir a obra dos 10 campos. Agora, em dezembro, os campos Ceilândia, Estrutural, Riacho Fundo e São Sebastião entram nos seus prédios novos. Professor Conciane, parece que mesmo sendo engenheiro, o senhor tem alguma dificuldade, pelo menos, em escolher o pessoal para trabalhar no setor de engenharia. O senhor desmontou o setor de engenharia quando assumiu. Dois meses depois de sair da sua portaria, o senhor extinguiu, exonerou os servidores. Eram servidores, inclusive, aqui do campus de Samambaia, o professor Uxô, a senhora Elisângela, a Ludmila, extinguiu o setor de engenharia. E trouxe, dois meses depois, trouxe amigos pessoais, dá para se ver pelo currículo deles, inclusive alguns da sua cidade natal, um deles agora sendo apanhado pela Polícia Federal por superfaturamento de obras. Então, o senhor tem que assumir essa responsabilidade que desmontou o setor de obra com servidores públicos de carreira por sua livre iniciativa e opção. E colocou pessoas que o senhor considerava como da sua confiança. Um deles superfaturou uma obra, inclusive, saiu os boatos de que essa obra era do campus Taguatinga, que saiu em uma reportagem, filmaram, e a reitoria sequer foi muito fraca em termos de resposta à sociedade. Primeiro, que não desconstruiu, dizendo que aquele rapaz não era um servidor público de carreira, não era concursado, era um amigo com pouca experiência profissional, formado há poucos anos, e que recebeu um cargo de confiança para tocar as obras do Instituto. E, segundo, que ele não era funcionário do campus Taguatinga, ele era do núcleo de engenharia lá da reitoria, e ele era fiscal de todas as obras do Instituto, não só do campus de Taguatinga. Gestão. Como construir a unidade respeitando a diversidade? Nós colocamos entre os nossos princípios que eu acho que é o diálogo. Como eu falei, a minha experiência de implantar quatro escolas, eu sempre utilizei o diálogo como a forma de resolver os problemas dentro da instituição. E devo manter essa forma, através da conversa, do diálogo, do respeito às diferenças, do respeito à oposição, do respeito à divergência de ideias. Unidade sempre foi importante. Me parece que esse não é o forte do candidato Elcio. O candidato que divide o seu campus, que tem mais de 20 pedidos de remoção de técnicos, pedido de remoção de docentes, a maior evasão do Instituto, com certeza, diálogo, com certeza, unidade, não são características desse candidato. Talvez ele possa aprender, porque a gente sempre aprende. Na vida, a gente aprende todos os dias. Nos campos onde ele passou, como diretor, ele não conseguiu essa unidade. Ele se diz perseguido. Sou perseguido, fui perseguido aqui, fui perseguido. Sempre me perseguem. Eu não sou uma pessoa justa, não são justos comigo. Eu acho que isso a gente precisa mudar. É preciso olhar para propostas, para trabalho. O que nós estamos fazendo para a unidade do Instituto? Estamos constituindo os fóruns com a participação de todos. Não de um pequeno um aqui, de um ali, mas de todos. Todos os segmentos, todos os campos, todas as representações. Temos os diversos fóruns para trazer para dentro do Instituto e manter aqui tratamento igual e igualitário para todos. Todos os grupos. Fizemos o Enedim para trabalhar com as mulheres, que são um segmento bastante prejudicado na sociedade. Um segmento que é realmente perseguido na sua dignidade, limitado. Estamos agora com o Ser Negra, igualmente um evento que trata da mulher com um recorte de etnia. Bastante importante. Tivemos o Fórum de Inclusão no mês de agosto. Ouvir as pessoas e tratá-las com as suas diferenças, respeitando as suas ideias, respeitando as suas ideologias. Isto é diálogo. Sentar com as pessoas, ouvir as críticas. Mesmo quando essas críticas nos doem, porque a gente às vezes erra e tem dificuldade em reconhecer. Isto é trabalhar a unidade. Isto é trabalhar na diversidade. Diversidade a gente respeita. As pessoas pensam diferente, as pessoas olham para a gente com um olhar diferente, a gente conversa. É possível construir entendimentos. Dentro da diversidade, é possível construir convergências. Foi solicitado pelo candidato Conciane o direito de resposta à última pergunta, sem ser essa penúltima, e foi definido pela comissão por unanimidade. Professor, três minutos. Nós temos servidores de todos os tipos no Instituto Federal de Brasília. Nós recebemos servidores sem botar plaquinha na testa de ninguém. A gente não discrimina ninguém. A gente recebe a todos, todos que querem colaborar. Nós tivemos um episódio bastante triste na história do Instituto, que foi agora o companheiro nosso, Nicolas, engenheiro elétrico, fiscal de todas as nossas obras, que foi preso por suspeita de corrupção. Então, este trabalho está sendo investigado pela Polícia Federal. No Instituto Federal de Brasília, a gente não acusa ninguém, a gente apura. Nós baixamos uma portaria no mesmo dia, exonerando, como é que tem que ser feito. Constituímos uma comissão de sindicância que está investigando, não só as obras, mas a possível interferência de outras pessoas nesse processo. em que ponto deveria acontecido esta falha, de maneira que a gente possa apurar, como nós temos apurado em todos os casos. Todos, sem exceção. Os senhores talvez não saibam. Nós temos mais de 20 comissões de sindicância. Nós temos, nesse momento, cinco comissões de sindicância investigando colegas nossos que são acusados de prevaricação. Colegas nossos que se desviaram da sua conduta, ou que possivelmente se desviaram da sua conduta. de todos os campos. Nós estamos cumprindo a lei. Sempre que a gente toma conhecimento de um fato grave, é preciso imediatamente investigar. Isso a gente faz. A investigação administrativa é uma coisa. A investigação policial é outra. A administrativa, nós estamos procurando falhas administrativas. Os crimes, eles são investigados pela Polícia Federal. Vários das nossas sindicâncias, nesse momento, estão na Polícia Federal, estão no Ministério Público para serem investigadas. Esse é o trabalho de polícia. O nosso trabalho é administrativo. Nós trazemos para dentro do Instituto servidores que são concursados e trazíamos, quando era possível, colaboradores, principalmente na engenharia, que quisessem trabalhar conosco, que quisessem acompanhar as nossas obras. Servidores que estão lá fazendo um trabalho muito bom e que permitiram que nós tivéssemos, hoje, esses prédios onde nós estamos. Nós temos pessoas que colaboraram muito, que são íntegras, que não podem ser manchadas por um erro de um. A gente não pode imputar aos outros o erro de um. Se esse rapaz errou, se ele errou, é a polícia que vai dizer, é o Ministério da Justiça que vai julgar. Não sou eu. Minha função é outra. Quando tiver aqui dentro do Instituto suspeita de desvio de procedimento, a gente vai investigar. Como investigamos no campus Taguatinga, quando subimos de um processo de aquisição de material que possivelmente tinha fraldas. Imediatamente abrimos. Não foi o diretor que pediu, fui eu. Eu que descobri, lendo o processo, o que estava acontecendo errado e abri a sindicância. E hoje, administrativamente, o acusado já foi punido e está no Ministério Público respondendo o processo. Eu acho que a gente não pode atingir a honra das pessoas. Respeito aos outros é muito importante. Nós estamos aqui para debater propostas. Próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Qual a proposta dos candidatos para garantir a oferta de 50% das vagas para o ensino médio? Dentre eles, as ofertas de proeja. Obrigado. Obrigado. A legislação dos institutos, se ela impõe que os institutos tenham 50% dos cursos técnicos e aí entram técnicos, os integrados, subsequentes, proeja, proeja técnico, e 20% de licenciaturas e 30% restante, graduação, pós-graduação, e por aí afora. Eu acho importante a instalação dos cursos integrados. Eu sei que a atual gestão teve dificuldade para implantar os integrados aqui no Instituto Federal de Brasília. Por várias vezes no Conselho de Dirigentes, eu falei que o pessoal não estava fazendo a seleção dos professores para o curso médio integrado, estavam faltando professores, e isso vai ser uma dificuldade do Instituto. Tem muitos campi que não têm os 13, 14 professores para implantar o ensino médio. E aí, quando o pessoal começou a perceber em relação a isso, veio a ideia do professor itinerante para cobrir essas deficiências. Então, em relação ao cumprimento dessa meta, desse 50%, eu acho importante investirmos no integrado. Os quatro anos que o professor Elcio ficou no Conselho de Dirigentes, foram insuficientes para ele se lembrar de algumas coisas. Nós temos hoje a CGU nos acusando de carga horária extremamente baixa dos nossos professores. Elas estão concentradas naqueles professores que nós contratamos para implantar um ensino médio integrado e não implantamos. Nisso ele está certo. Não implantamos porque entendemos que era, primeiro, importante consolidar as áreas técnicas e atender aquele público que nunca tinha chegado ao Instituto. Nós precisávamos nos preparar adequadamente para receber essas pessoas. Nós precisávamos estar prontos com a proposta de ensino médio integrado discutindo qual é a estratégia que nós vamos usar, como nós vamos integrar todas as áreas, os temas transversais, coisa que hoje nós temos. A PREM fez um trabalho de um ano discutindo com todos os segmentos como fazer isso. Nós temos já, para os cinco campos mais antigos, o ensino médio integrado completamente no ano de 2015. Neste momento agora tem o campus Gama, o campus Planaltina, já com o ensino médio integrado funcionando. E o Proeja, que nós precisamos aprimorar a forma de trazer as pessoas para dentro da escola. Nós criamos os cursos, mas não demos conta de trazer as pessoas. inclusive no campus Taguatinga, que foi criado um Proeja, que tem três candidatos. É preciso que a gente mude, é preciso que a gente busque formas de trazer esse pessoal para dentro da escola. Isso é fundamental. Nós não podemos simplesmente criar as coisas do ar e jogar professor para dentro de sala achando que isso vai resolver o problema. É preciso discutir propostas pedagógicas, é preciso estratégias de ensino para que a gente possa trazer não apenas o ensino médio, mas o ensino médio integrado e integral, como recomenda o Ministério da Educação. Para que nós possamos ter a melhor condição e o melhor ensino. Garantir aquilo que é marca da nossa rede em todo o Brasil e em todo o mundo. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica é considerada uma das melhores redes de educação do mundo. Por que nós vamos perder isso? Assodando, fazendo as coisas apressadamente. Não. Vamos fazer aquilo que nós podemos fazer bem feito e criando lentamente. O ensino médio integrado está aumentando. No próximo semestre, a gente já tem em todos os campos. Houve um pedido de direito de resposta por parte do candidato Elcio. A comissão responsável por avaliar, a gente reuniu ali e foi deferido por anonimidade. O senhor terá... Obrigado. O professor Conciani falou que o meu forte não era a gestão. Eu tenho comprovados dez anos e meio como gestor. E a minha primeira gestão foi como eleito. Eleito pela comunidade. Então, eu acho que ele não fez os cálculos ou não olhou para o seu currículo. Ele perdeu duas ou três eleições no Mato Grosso. Ou seja, a sua própria comunidade não reconheceu essa tamanha competência que ele nos diz ter. E recebeu de mão beijada aqui do MEC o Instituto Federal de Brasília. Seus amigos lhe deram de mão beijada. E ele aproveitou esses quatro anos para fazer um tubo de ensaio. Para treinar gestão. E por isso é que tem vários absurdos dentro do Instituto Federal de Brasília. Então, ele deveria ter um pouquinho mais de humildade quando se referisse à experiência de gestão de outras pessoas. Porque ele não tem. Ele pode ter 100 artigos sobre obras, mas as nossas obras na realidade estão atrasadas. Algumas superfaturadas. Ele pode ter vários artigos publicados, mas as nossas obras continuam com problemas e logo em seguida vêm os termos aditivos. Então, em termos de gestão, professor, o senhor não tem condições de avaliar o meu currículo. Tema, gestão. Caso eleito, como os candidatos pretendem avaliar a sua gestão ao longo do mandato? Todos os anos, nós temos feito no Instituto Federal de Brasília, no final do ano, um seminário de avaliação, onde a gente busca trazer a visão dos estudantes, a visão dos servidores e os indicadores que a gente tem. Esse seminário, ele começa dentro do campus, quando as coordenações se reúnem, quando as direções se reúnem, para coletar as informações e avaliar essas informações. E são concluídos com o seminário que a gente faz com todo o Instituto, com todos aqueles que querem e podem participar, para apresentar as suas dificuldades, para apresentar a sua visão do Instituto, no que nós acertamos, no que nos erramos e para onde a gente deve ir. Esta é a prática que a gente já tem hoje no Instituto, a participação de todos. Para além disso, é preciso pensar que as avaliações, elas acontecem sempre. Sempre. A todo instante a gente tem reuniões, as pessoas vêm trazendo as informações, nós temos os indicadores que todo mês são publicados na página do Instituto, não só o orçamento, mas os indicadores, o que a gente tem feito, como a gente está trabalhando com os diversos indicadores que são hoje a qualidade, os aferidores gerenciais de qualidade do Instituto. Mas nós temos também na proposta, e está isso no PDI, desenvolver indicadores de qualidade da educação, que já está proposto, não apenas na nossa proposta, mas no PDI. É a comunidade que pede para que a gente tenha isso. Indicadores de qualidade que são avaliados periodicamente. Eu queria aproveitar esse momento para frisar que eu perdi duas eleições porque eu disputei duas eleições. Na verdade, eu disputei muitas. Perdi duas. Não vejo problema nenhum em perder eleição. A gente traz proposta. Eventualmente, a comunidade não concorda com a proposta que a gente traz. Os meus adversários, aqueles que foram meus adversários, não são meus inimigos, são meus amigos. Nós tínhamos propostas diferentes, mas continuamos juntos. Se vocês olharem na página consolidação.net.br, estão lá os depoimentos do professor Adriano e do professor Bispo, daqueles que disputaram comigo a eleição, que me apoiam. Eu entendo que a avaliação de uma instituição tem que ser constante. E assim que se perceber erros de trajetória ou de direção, eles devem ser imediatamente corrigidos. em relação aos índices que o TCU e a CGU cobram, é algo que nós precisamos observar, porque no final do ano, ao emitirmos o relatório, sempre vem essa cobrança dos órgãos de controle. Mas eu penso que o diálogo com a comunidade também é importante para você saber se os rumos e se as políticas que estão sendo adotadas dentro da instituição funcionam. Às vezes, funcionam muito melhor do que os índices. foi solicitado mais um direito de resposta por parte do professor Cossiane e a comissão deferiu de forma unânime. O senhor tem três minutos para o direito de resposta. A gente vem discutir propostas, eu gostaria de discutir propostas, mas, infelizmente, a gente às vezes precisa parar para dar algumas explicações. Eu não estou trazendo meus amigos para dentro do instituto e as pessoas que me apoiam são do instituto onde eu trabalhei e do instituto onde eu trabalho hoje. Mas também são de muitas instituições. Trazer para cá as pessoas e trazer o apoio das pessoas é fundamental. Este é o papel do reitor, articular as coisas, trazer as diversas instâncias e as diversas pessoas para contribuírem com o instituto. Sejam pessoas que venham para fazer um depoimento, sejam pessoas que venham para trazer uma solicitação. Então, é importante que a gente tenha todos do lado do instituto. Isso faz o instituto ser a instituição melhor, faz o instituto ser a instituição que precisa. Eu não entendo que seja um presente do ministro ou um presente do secretário a reitoria. Eu entendo que seja uma partilha. Eles olharam para mim, viram a minha competência. Eu tenho já muitos anos, 35 anos, quase 36 agora em fevereiro, de participação no instituto em diversas instâncias de gestão. Não tenho presente, eu tenho um reconhecimento pelo trabalho que eu fiz no Instituto Federal de Mato Grosso e em muitos outros institutos no Brasil. Afinal de contas, eu fiquei muito tempo dando apoio e assessoria ao Ministério da Educação para as diversas inovações que foram implantadas na educação no Brasil, inclusive dos institutos federais, projeto do qual eu participei da construção. Entendo que seja um presente no sentido de que eu tenho a oportunidade de vir para cá para construir com a comunidade um projeto novo, um projeto diferente, mas não para beneficiar os meus amigos e nem para atrapalhar os meus amigos. Estamos aqui para construir o Instituto Federal de Brasília. Queremos fazer o Instituto Federal de Brasília com propostas tais quais aquelas que foram colocadas na lei de criação, de integração de ensino, pesquisa e extensão, de consolidação desse projeto e articulação com a comunidade e dentro da comunidade. Esta é a nossa proposta. É esse momento que nós estamos colocando aqui para vocês. A candidatura da articulação, a candidatura da consolidação do Instituto Federal de Brasília. Não é a candidatura dos inimigos, dos amigos, dos adversários e de quaisquer outros, mas do Instituto Federal de Brasília. É aqui que eu estou me candidatando e quero disputar essa eleição com vocês. Aliás, não se trata da candidatura do Conciano, se trata da candidatura de uma proposta. Uma proposta que vem sendo debatida, que vem sendo discutida e que está aqui na mesa para ser discutida agora. Esta é a nossa função, esta é a nossa missão, é isso que nós queremos fazer. Não queremos discutir quaisquer outras instituições que sejam policiais ou não. Polícia se discute para lá. Aqui a gente discute educação e administração. É isso que nós estamos fazendo. Comissões colegiadas. As comissões colegiadas são importantes órgãos dentro da estrutura administrativa do IFB. Na sua gestão, como será a relação com essas comissões? comissões colegiadas. As comissões colegiadas são importantes órgãos dentro da estrutura administrativa do IFB. na sua gestão, como será a relação com essas comissões? Eu fiquei numa dúvida. São os conselhos? Eu fiquei com uma dúvida se tratam dos conselhos colegiados. Conselho de dirigentes, Conselho Superior, é isso? Candidato, eu não posso interferir na pergunta. Bom, vou responder em relação a isso. O que eu penso do Conselho Superior? Nós temos uma das nossas propostas é a criação do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Por quê? Porque atualmente o que está passando no Conselho Superior são atribuições do CEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E as atribuições do Conselho Superior estão passando pelo Conselho de Dirigentes. Na verdade, tudo que envolve recursos, que envolve aplicação, que envolve investimento, convênios com instituições do exterior e convênios com instituições nacionais, obrigatoriamente devem passar pelo Conselho Superior. e estão passando somente pelo Conselho de Dirigentes que nós sabemos não tem nenhum membro eleito até o momento. São todos indicados pela atual direção. Ou seja, é uma decisão administrativa. Então, nós achamos que tem que ser criado o CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Todos esses planos de cursos que estão passando pelo Conselho, deverão, pesquisas e extensão, passarão pelo CEP e o Conselho Superior ficará com aquilo que é mais importante, que é aplicação de recursos, os grandes projetos, os grandes convênios por parte da instituição. E o Conselho de Dirigentes voltar a ser um Conselho consultivo como está previsto em lei. O candidato tem 30 segundos ainda. Abrir mão, candidato. Conselho, nós conhecemos bem o regimento do Instituto, conhecemos bem o Estatuto e sabemos do papel dos órgãos colegiados. Nós temos diversos órgãos colegiados já criados no Instituto, comissões claras e bem definidas. Um desses é o CEP, que já foi criado faz tempo com atribuições exclusivas para ensino, pesquisa e extensão, que foram delegadas pelo Conselho Superior. O Conselho Superior quer deixar de fazer esse trabalho, portanto, delegou ao CEP esta missão e o CEP precisa ser implantado. Ele atrasou na sua implantação, mas precisa ser implantado. Como também os conselhos gestores de alguns campos que não se implantaram e que agora estão finalizando a implantação. Mas nós temos outros órgãos colegiados e nós precisamos aproveitar mais, como a CIS e a CPPD, por exemplo. São órgãos muito importantes, são órgãos de assessoramento da gestão e que precisam atuar mais. Com a CIS, essa gestão se reúne mensalmente para discutir, para ver as suas orientações, os seus pedidos, os seus reclames, para que a gente possa trabalhar na carreira dos servidores técnicos administrativos apropriadamente. Com a CPPD, infelizmente, isso não acontece. Nós temos dificuldade, sim, com espaços, nós temos espaço limitado, a reitoria está presa dentro do campus Brasília, ocupa parte do espaço do campus Brasília e não tem espaço suficiente. Há uma proposta de construção de um prédio para a reitoria, dentro do qual já existem espaços adequados para as diversas comissões, para os diversos conselhos se reunirem. Eu acho que, mais do que isso, a gente precisa resgatar o papel desses colegiados e desses conselhos, para que eles possam atuar verdadeiramente como orientadores, como aconselhadores, como monitores das diversas propostas. Se cada colegiado, se cada instituição dessas, se cada organismo for fortalecido, o Instituto Federal de Brasília será fortalecido. E esses colegiados, eles podem existir em todos os campos, e não apenas o colegiado maior quando se está lá dentro da reitoria, como é o caso da CIS, que se reúne lá. Pode se reunir em qualquer outro lugar onde conseguir espaço. O Instituto é um que tem dez prédios. Agradeço aos seus candidatos. Está terminado o terceiro bloco. Teremos cinco minutos de intervalo e partiremos para o último bloco com as considerações finais dos candidatos. e partiremos das que está dimensionrentes se põe uma amizade. tem um colegiado e partiremos para o último local para o último bloco. Ezą E aí 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 Atenção a todos Vamos retornar ao nosso último bloco Vamos dar início ao nosso último bloco Neste bloco E aí 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 Obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a acolhida do campus Samambaia, especificamente a direção geral que também soube acolher esse debate, a comissão local pelo trabalho que desenvolveu, a comissão central que também ajudou a organização e principalmente aos candidatos que aqui compareceram hoje. Muito obrigado aos dois candidatos pela oportunidade de dar ao Instituto, seus alunos, discentes, docentes e técnicos, a oportunidade de conhecer um pouco mais das suas propostas. Então, iniciando o último bloco. Cinco minutos, candidato Conciani, por favor. Eu queria, nesses cinco minutos finais, me dirigir de uma forma especial aos estudantes, aos técnicos, aos docentes do Instituto Federal de Brasília. Desculpa, a comissão desenha que eu tenho que ficar sentado. E apresentar a vocês, nesse último instante, nesse nosso último debate, a alegria e o prazer desse debate, dessa disputa, de participar de um processo em que a gente pode apresentar as propostas, debater propostas, construir propostas junto com a comunidade. Este é o ponto alto do momento de eleição, é discutir propostas e debater propostas. É sair daquele ponto individual, daquilo que a gente fica achando sempre que a gente acha que acha aquilo e parte para o coletivo. Quando o coletivo participa, quando todos participam da construção de uma proposta. Este é o nosso histórico no Instituto Federal de Brasília. Desde o início a gente tem participado com todos. Tivemos um momento em que a gente trouxe para dentro do Instituto bastante gente, gente de fora, gente que veio de outro, eu mesmo vim de outro Instituto. Mas aqui, com esse coletivo, com esse grupo que está aqui, nós estamos construindo o Instituto Federal de Brasília. E vamos continuar nesse trabalho, vamos continuar nessa labuta. Não temos nenhuma dificuldade em discutir, não temos nenhuma dificuldade em fazer propostas, em debater propostas. Esse é o nosso interesse. Não temos nada a esconder. O Instituto Federal de Brasília tem todas as informações disponíveis para quem quiser. O candidato Conciano tem todas as informações da sua vida disponível para quem quiser. Pesquisem na vida do Conciano e a vontade. Se o que está lá na página não é suficiente, busquem nos órgãos, busquem nos tribunais, busquem saber se o Conciano responde a algum PAD, algum processo judicial. Busquem saber se o Conciano fez alguma coisa fora da linha. Os erros, nós todos cometemos. Dificuldades, todos nós temos. Mas esse Instituto caminha bem, caminha no trilho certo, porque nós estamos aqui. Todos nós, técnicos, estudantes e professores, participando da construção de um Instituto Federal de Brasília, de um Instituto novo, de um Instituto que traz para a comunidade a oportunidade de ensino, a oportunidade de educação, de transformação social. Esta é a nossa proposta. Aquilo que não é novo é transformar pela educação, mudar. Isto é que é importante, é para que é isso que o Instituto foi criado, é isso que nós queremos fazer. Ensino, pesquisa e extensão. Para que isso seja feito, nós dependemos do voto de vocês e da participação de todos. Na quinta-feira, quando vocês chegarem lá na frente da urna, não se esqueçam. Vote Conciano, vote Pestana, vote Bacana. E esse Instituto será o Instituto que todos nós queremos. Eu também gostaria de, desde a primeira vez, debater propostas. Mas fica muito difícil, depois de quatro anos, em que nós tivemos um organograma que foi colocado de forma unilateral, que centralizou todas as funções na reitoria. Fica difícil debater propostas quando se desestrutura um setor de engenharia e coloca amigos que acabam causando uma imagem negativa para o Instituto e para os seus servidores. Fica difícil debater propostas quando se cria um núcleo chamado NEPI, Núcleo Estruturante de Políticas de Inovação, com 37 funções. Se tiram as funções dos campos que fazem educação, que são a razão de ser dos institutos, e se coloca nesse NEPI. E quem são as pessoas que estão assumindo essas vagas no NEPI? São os amigos, os mesmos de sempre, aqueles que circulam entre IFB, CETEC, IFB, CETEC, e alguns amigos que perderam eleições em outros institutos e são trazidos para cá. Tudo em detrimento da comunidade interna. Depois, vamos falar de saúde do servidor. Depois, vamos falar de um instituto melhor, de consolidar um instituto. Eu tive a oportunidade de visitar todos os campings, todos os campings, inclusive os polos de EAD, de Itapuã e Recanto das Emas. E eu posso garantir para vocês que a situação deles é muito diferente do pessoal aqui do Campo Samambaia. É muito diferente do pessoal do Campos Brasília. É muito diferente do Campos de Itaguatinga Centro. Não existe uma isonomia no tratamento dessas pessoas. E são coisas básicas que o Instituto poderia conceder para todos eles. Afinal de contas, todos eles têm os mesmos direitos, são alunos do Instituto Federal de Brasília e precisariam receber o respeito. Assim como receber o respeito e a consideração, não só um grupo de pessoas que são selecionadas para fazer um curso A ou um curso B, mas que houvessem regras claras para que todo mundo pudesse participar. Que não tivéssemos que ser amigo do rei para poder conseguir sair para se qualificar. Que tivessem regras, que essas regras fossem respeitadas. Se isso existisse dentro do Instituto, aí sim nós estaríamos aqui debatendo propostas, com o maior prazer. Mas isso não existe. O que deu para perceber é que o setor de marketing do IFB é muito bom. O setor de marketing é excelente. As coisas que aconteceram aqui na engenharia, professor, e aí eu não quero lhe ofender, mas só usando uma expressão que o senhor disse, essas irregularidades no setor de engenharia aconteceram debaixo da sua pestana. E o senhor não viu e não tomou nenhum tipo de providência. Não defendeu os servidores públicos que se sentiram humilhados pelo fato de serem considerados como uma pessoa que está superfaturando ou recebendo propina. Então, professor, nós não estamos, as nossas propostas estão na página, estão lá no nosso plano de trabalho. Nós queremos um instituto que seja efetivamente transparente, que seja democrático e que as pessoas sejam tratadas como gente, como seres humanos, com o devido respeito que merece, que os direitos trabalhistas de todos aqui sejam cumpridos, inclusive dos terceirizados, que ficaram por várias vezes, meses sem receber. O instituto paga 4 ou 5 mil reais para a empresa, o terceirizado recebe menos de mil reais, reais e o instituto não fez nada. Então, eu peço a todos vocês, eu quero administrar o IFB com vocês, por vocês e com a força de vocês. Porque o IFB somos todos nós, os prédios são necessários, a expansão vai continuar, mas nós precisamos valorizar as pessoas e a qualidade de ensino. Por isso, eu peço, vote, professor Elcio, chapa 2, a chapa da mudança. Muito obrigado. Atenção, por favor. Antes de passar a palavra, eu gostaria de deixar, avisar aos colegas de que todas as perguntas que não foram feitas, não foram respondidas aqui, serão encaminhadas aos candidatos para posterior tratamento das respectivas chapas. Foi solicitado pelos apoiadores, pelo professor Conciano em Direito de Resposta, de duas questões, nós deferimos uma e o senhor pode responder as duas em três minutos. É isso, né, Erika? Critério, foi falado pelo candidato Elcio, o professor Elcio, o critério de seleção do reitor é avisar no IFB a amigos, desculpa, amigos no IFB em detrimento do IFB. E... Desculpa. Não tem problema. Deixa só eu falar outro, porque aí de repente o senhor já fala dos dois. Também falou sobre, eu acredito que seja isso, omisso na administração, no administrativo, ironia e desprezo pessoal, quando ele fala debaixo de sua pestana. Eu vi ao candidato Elcio, ele teve a oportunidade de conhecer o Instituto Federal de Brasília, visitando todos os campos, e como o Colégio de Dirigentes, toda quarta-feira vai para um campo diferente. Se ele não vai à reunião do Colégio de Dirigentes, e vocês olhem na página do Instituto, as reuniões que lhe faltou, maioria delas, então ele poderia ter conhecido o Instituto antes e não no momento da eleição. O momento da eleição é importante para debate, para discussão de propostas, e não para acusações frívolas. É importante. Se ele tivesse participado das reuniões do Colégio de Dirigentes, que cada quarta-feira em um campo, ele conheceria todos os campos do Instituto Federal de Brasília, e a realidade deles. Nós nomeamos muitas pessoas, inclusive o professor Elcio. Ele também foi nomeado por mim. Ele também foi mantido por mim. É importante que a gente olhe. Não acusar as pessoas. Eu não nomeei só meus amigos, nomeei a todos. E nomeei sim, o professor Isabel Kittoclo, no Tengéria, é minha amiga. Ela é professora da UNB, e eu pedi para que ela viesse para cá, para o Instituto Federal de Brasília, conduzir as nossas obras. Não tenho vergonha de dizer e não preciso esconder de ninguém. Nós nomeamos muitas pessoas, todas elas, íntegras e honestas, até que se provem o contrário. Se alguém provar o contrário, que a polícia está aqui, fiscalizando o reitor, que o reitor está respondendo por desonestidade, que o reitor está respondendo por improbidade, o reitor vai se defender. Nesse momento, ele não tem nenhum processo de improbidade. Nesse momento, ele não tem nenhum PAD, nada. A polícia não investiga o professor Conciani. Investiga uma pessoa que teve desvio de conduta. Abrir sindicância para todos aqueles que tiveram desvio de conduta, para que tivessem o direito de se defender, para que pudessem apresentar as suas respostas. Se eles forem docentes, e alguns são, estão livres, não têm nada a pagar. Aqueles que não forem, estão respondendo o processo na justiça. Isso é que se faz. As funções do Instituto Federal de Brasília são ocupadas exatamente como previsto na lei 11.740, que eu não devo abrir aqui, porque a comissão já disse que eu não posso mostrar. A lei é clara. 11.740, os campi têm funções estabelecidas, número de servidores estabelecidos. A gente não contrata quantos a gente quer e nem põe funções do bolso. A gente põe aquelas que a lei criou. Eu não vou tirar daqui. E também sou contra a política de tirar de um para dar outro. O cobertor é curto, então tira desse para dar para aquele. Não sou favorável. Sou favorável a buscar mais, a modificar, a trazer condições para que o Instituto cresça e cresça bem. Quanto ao NEP, eu queria dizer que o NEP é um organismo de todos os institutos federais do Brasil. Todos. Cada campus deste Instituto Federal do Brasil contribuiu para essas pessoas. Trazer para cá pessoas que estão beneficiando todos os institutos. na formação da política de pesquisa do país, da política de inovação. Esta é a nossa proposta. É debater aquilo que é preciso. E não debater problemas e acusações pessoais. Nós estamos aqui para debater propostas. Por isso eu disse, estou alegre pelo momento. Triste pela falta de oportunidade de discutir as propostas. Mais um minuto. O professor Elcio pediu direito de resposta quando foi acusado de faltar as reuniões do Colégio de Dirigentes. E foi concedido pela comissão. Não faltei tantas reuniões assim, como o professor disse. Algumas atas, sim, foram forjadas e eu não assinei. Por coisas que foram colocadas lá. Inclusive, a questão do mestrado de Portugal, que até hoje não apareceu a ata. Mas eu queria colocar, em relação a, mais uma vez, o senhor mente de novo. O senhor não me nomeou diretor. Eu fui nomeado pelo professor Alessio. O professor Alessio que me convidou para vir para Brasília. E ele que me nomeou diretor do campus Taguatinga. Em relação à PAD e as ilações, eu sei que apoiadores seus andaram fazendo passando pelos campus, dizendo que eu tenho oito processos administrativos. Pura mentira. Todos sabem, quem trabalhou comigo desde o primeiro dia, sabe que foi uma sindicância que eu entrei como testemunha e saí como réu. De um processo que aconteceu há cinco anos e meio atrás. E até hoje não foi resolvido. Então, em relação à minha carreira, eu tenho uma carreira ilibada. Eu tenho orgulho de ser funcionário público e trato a carreira de servidor público com o maior carinho. Eu não tenho filha, nem filho meu, aprovado em concurso em instituições que eu administro. Por uma questão de respeito. Nem a minha esposa faz o concurso para o IFB, para que não haja qualquer tipo de dúvida. Obrigado. 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 Ocorre o seguinte, que há sim a ofensa à honra, mas não diretamente a ofensa à honra, há o reitor, é o entendimento nosso. Por esse motivo, a gente vai indeferir o pedido, mas todos aqueles servidores que se sentirem feridos podem fazer uma denúncia, encaminhar para a nossa comissão central, que está sendo gravada e a gente vai analisar oportunamente. Obrigada. Só mais uma coisinha, que foi faltando realmente um pedido encaminhado pelo professor, que chegou lá, ele tinha me falado ali na escada e eu realmente esqueci, que foi da última fala falando a respeito dos filhos e do concurso público. Como a administração pública, quando faz um concurso, eu acredito que ela também preza pela igualdade e condições de disputa, a gente vai deferir o direito à resposta ao professor Conciani, pedindo mais uma vez que paute a resposta numa ética mais elevada. Muito obrigada. Verdade, eu já tinha aberto mão de todos os pedidos e respostas por entender que a gente não está aqui para fazer briga, a gente está aqui para defender propostas. Entretanto, ao ter a acusação de que a minha família está envolvida em falcatrua, em fraude, eu acho que isso não é compatível com o nosso ambiente. Eu não respondo a nenhum processo por fraude, por improbidade, por ter falsificado quaisquer documentos e concursos. A minha filha participou de um concurso organizado pelo Instituto Federal de Brasília no ano de 2012 e foi a única aprovada. Trabalhou um ano e meio desse instituto, produziu vários artigos, escreveu um livro dentro dos editais que o Instituto abriu. A minha filha pediu exoneração do Instituto para fazer mestrado, porque naquele tempo não podia fazer mestrado antes dos três anos. Ela abriu mão da sua carreira como servidora pública para cursar um mestrado em outro país. Cursou o mestrado, retornou e está fazendo outra vez o concurso. Ainda não sei como ela está. Não tenho resultado. Mas tenho tranquilidade de saber que a minha filha tem capacidade, como qualquer outro que está disputando em condições de igualdade, uma vaga para professora neste Instituto Federal de Brasília. A minha filha que estudou, não neste Instituto, mas no Instituto Federal de Mato Grosso, como também eu estudei. Como todos os meus filhos e a minha família, eu, minha mulher, minhas filhas, estudamos neste Instituto. Temos orgulho disso. E a minha filha fez o concurso, espero que ela passe, torço para que isso aconteça. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É direito das pessoas disputarem vagas públicas em condições de igualdade. Ela já foi preterida uma vez, porque em condições excepcionais nós liberamos servidores do Instituto para fazer seus mestrados e doutorados antes dos três anos. completamente liberados. Esses, desses, eu poderia ter sido acusado, mas eu não liberei a minha filha, exatamente porque era a minha filha. Se tem alguma reclamação aqui de que ela foi punida por ser minha filha. Eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas. Quanto a acusações, documentos, isso não cabe aqui, isso é disputa judicial e é nesse campo que a gente trabalha. Obrigado a todos e a todas. Declaramos encerrado o segundo e último debate para a eleição de reitor. Obrigado. 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 Obrigado.